E como foi tão bom a gente se calhar Estava precisando de alguém assim Tanto reservado pra gente se amar E esse amor que a gente sempre é Tocar o seu papel e viajar no céu Veja a sua roupa de sabor de mel Você é o sonho lindo que sonheita Tocar o seu papel e viajar no céu Veja a sua roupa de sabor de mel Você é o sonho lindo que sonheita Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vale a pena Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai vir O seu sonho lindo que sonhei pra mim O seu sonho lindo que sonhei pra mim E como foi tão bom a gente se calhar Estava precisando de alguém assim Tocar o seu papel e viajar no céu Veja a sua roupa de sabor de mel Você é o sonho lindo que sonhei pra mim E você é o sonho lindo que sonhei pra mim Olha o seu papel e viajar no céu Veja a sua roupa de sabor de mel Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai vir Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Seu sonho lindo que sonhei pra mim Seu sonho lindo que sonhei pra mim